A TV Brasil tem espaço para você dar a sua visão do que é notícia. É o quadro Outro Olhar, do Repórter Brasil. Faça um vídeo e envie para nós. O importante é utilizar o espaço e fazer jornalismo público junto com a gente. Entre em contato pelo e-mail outroolhar.com.br e participe. Outro Olhar, jornalismo participativo na TV Brasil. Outro Olhar, jornalismo participativo na TV Brasil.